Fala, Tanquinho e Tanquinha! Nesse vídeo rapidinho eu vou te ensinar 7 maneiras naturais de aumentar a testosterona e no final vou te dar uma dica bônus para você ter ainda mais sucesso e mais resultado aplicando as outras 7 dicas. Eu sou o Guilherme, cofundador do site Sr. Tanquinho e preciso te fazer um aviso, o de que se você quiser mais vídeos como esse basta seguir nosso canal se inscrevendo aqui e apertando o sininho da sapiência para ter acesso a toda a sabedoria e sapiência que a gente coloca nos vídeos semanais. Como você provavelmente sabe, é muito importante ter um bom ambiente hormonal no nosso corpo se a gente quiser atingir coisas como emagrecer, se sentir bem, ganhar massa muscular, ter disposição, ter a libido adequada e todas as coisas importantes para a gente ter uma boa vida e uma existência prazerosa nesse nosso planeta. E como você talvez saiba também, um hormônio muito importante em todos esses processos é a testosterona. Por isso que eu vou te passar agora minhas 7 dicas mais a bônus que eu aprendi com o médico americano Dr. Ken Berry aqui no vídeo agora. E se você já deixar seu like aqui no vídeo, você já vai automaticamente aumentar a sua testosterona. Se você não deixar, aí vai ficar pior pra você conseguir esses resultados. Dica número 1. Comer gordura o suficiente. A molécula de testosterona tem uma outra molécula que é precursora dela e que você já deve ter ouvido falar. E o nome dela é... Jennifer! Não! É colesterol. Porque é o colesterol que ajuda a formar a estrutura de todos os hormônios sexuais que a gente tem no corpo. E ele é tão importante que quando você não ingere colesterol o suficiente, o seu corpo produz colesterol. O colesterol tá presente nas gorduras de origem animal. E se você tem algum medo desse tipo, pode ficar tranquilo, porque a gente já desmistificou isso em um outro vídeo que eu tô deixando aqui no cartãozinho no topo da tela. Sendo que quando você come gordura o suficiente, isso ajuda o seu corpo a produzir mais testosterona. E mesmo as diretrizes oficiais de países como os Estados Unidos já retiraram o medo, né? A restrição, o limite artificial que tinha pra ingestão de colesterol na alimentação. Então pode consumir sem medo numa quantidade suficiente. Isso vai te ajudar a produzir mais testosterona. Especialmente se você vinha evitando esse tipo de alimento. Dentre os alimentos de saque, ricos em colesterol, temos a gema do ovo, né? Você pode comer o ovo todo, temos os queijos, as carnes, os frutos do mar. Tudo isso é muito gostoso e pode te ajudar a aumentar seus níveis de testosterona de maneira natural. Dica número 2. Reduzir açúcar, farinha e carboidratos refinados. Cada vez que você come esses carboidratos refinados, a sua insulina aumenta drasticamente. E a insulina e a testosterona tem um certo balanço mais ou menos complexo. Mas o que acontece, de maneira resumidíssima, é que você não vai querer ficar dando bicos de insulina no seu sangue a cada 3 horas comendo carboidratos refinados. Então, se sua dieta tem muito desses alimentos, talvez seja interessante diminuir a frequência e a quantidade do consumo deles. Dica número 3. Diminuir o estresse. A verdade é que tem estresse bom e estresse ruim. E o estresse bom pode incluir, por exemplo, um dia de trabalho intenso num projeto que você está bem empolgado, um treino pesado na academia, um sprint ou um treino HIIT, por exemplo. Já o estresse ruim inclui coisas como não dormir direito, ficar preso em relacionamentos tóxicos cheios de brigas e trabalhar dezenas e dezenas de horas em um trabalho que você odeia. E esses itens que eu mencionei agora são tipos de estresse que aumentam cronicamente os níveis de cortisol no seu sangue. Sendo que o cortisol desregulado tem vários sinais no seu corpo, como mesmo alguma dificuldade para você relaxar e conseguir dormir à noite, e até mesmo vontade de carboidratos à noite, como a gente já falou em um outro vídeo que está aqui em cima. E um outro efeito do cortisol cronicamente elevado é abaixar os níveis de testosterona livres aí no seu sangue, então você vai querer administrar o estresse. Eu sei que pode parecer difícil, mas é muito importante controlar o estresse se você quiser aumentar a sua testosterona. Dica número 4. Treinar intensamente. Quando eu digo treinar intensamente, não estou me referindo a correr uma maratona por dia. Isso é o oposto do que a gente está buscando aqui. O que a gente está buscando são treinos de alta intensidade, mas uma duração bem mais curta do que a de uma maratona. Quando a gente fala dos treinos intensos e mais curtos, a gente está dizendo de levantar peso com uma intensidade relativamente elevada, de carga, algumas vezes por semana, não precisa ser todo dia, não precisa ser duas vezes ao dia. E estamos falando também de treinamento intervalado de alta intensidade. Percebe que o nome HIIT tem essa alta intensidade aí. Pode ser sprints, pode ser natação, bicicleta, o que for, desde que seja com uma intensidade relativamente alta, uma duração mais curta. Esse é o tipo de estresse bom para o nosso corpo, que gera adaptações positivas nele. Dentre essas adaptações, a gente tem justamente o aumento da testosterona. Além disso, de brinde, ainda aumenta o seu HGH, que é o hormônio do crescimento humano. A gente falou disso num texto do site. Se você quiser saber outras 11 maneiras de aumentar o HGH naturalmente, comenta aqui embaixo que você quer saber sobre isso, que eu te mando o link do artigo. Dica número 5. Cuidar do aporte de alguns nutrientes muito úteis. Eu vou falar aqui quais são os 3 nutrientes e por que que alguns deles talvez você opte por suplementar e outros você consiga de maneira natural. O primeiro é o zinco. Algumas fontes alimentares de zinco incluem a carne vermelha e alguns tipos de frutos do mar. Como, por exemplo, as ostras. Então, comer ostras pode elevar a sua testosterona e a testosterona está ligada à libido. Talvez por isso que algumas pessoas tenham a impressão, ou tenham ouvido falar por aí, que ostras são afrodisíacas. Não sei se é essa a história, mas é um link que faz sentido. Se você já ouviu falar disso alguma vez, comenta aqui embaixo, que eu quero saber se essa é uma lenda urbana muito difundida ou não. Mas, de toda forma, eu acho que você não vai comer ostras todos os dias, então a carne pode ser uma boa opção alimentar para suprir suas necessidades de zinco. Se você come mais ou menos uns 300 gramas, pelo menos, de carne por dia, talvez meio quilo, talvez mais, provavelmente você não precisa suplementar. Mas, se você não ingere tudo isso, se você é vegetariano, ou se você, por algum motivo, acha que está ingerindo pouco zinco, converse com seu médico e considere a suplementação. A suplementação de zinco é bem importante e pode dar diferenças significativas, especialmente para as pessoas que estão deficientes nesse nutriente. O segundo nutriente é o magnésio. O magnésio também está presente em fontes alimentares, por exemplo, no chocolate bem amargo, aquele 85% cacau ou mais, e mesmo nos vegetais de folhas verdes escuras, como espinafre, brócolis e por aí vai. Porém, muita gente gosta de suplementar, ele é um suplemento bastante barato e bastante acessível e tem alguns outros benefícios, alguns efeitos colaterais que as pessoas gostam. Se você quiser saber mais sobre o magnésio, comenta aqui embaixo, porque talvez a gente faça vídeos sobre ele, porque muita gente tem curiosidade e dúvidas sobre o magnésio, sobre suas diversas formas de suplemento, cloreto, óxido, de malato e por aí, por aí vai. Então, fontes alimentares de magnésio e ou a suplementação dele podem ajudar a aumentar sua testosterona. E o último é a vitamina D. A vitamina D, eu acho que é bem interessante suplementar para a maior parte das pessoas, porque no nosso estilo de vida moderno, poucas pessoas se expõem ao sol em quantidade e intensidade adequadas para ter uma boa síntese dessa vitamina. Eu, pessoalmente, suplemento e monitore com exames de sangue. Se você nunca fez um exame de sangue para ver os níveis de vitamina D, sugiro que fale com o seu médico, faça os exames e depois decida qual que é o melhor rumo para o seu caso específico. Mas, provavelmente, se você tem um estilo de vida que fica dentro de casa, ou de um carro, ou de um escritório, o dia todo, que é o da maioria da população, então, talvez seja necessário. Fale com o seu médico. Dica número 6. Praticar jejum intermitente. Na minha opinião, esse é o que tem evidências mais fracas em termos de saúde para aumento da testosterona, comparado com as outras dicas que eu dei. Porém, mal não vai fazer, né? Se você é um adulto saudável, você tem condições de praticar o jejum intermitente e ele pode gerar um leve aumento nos níveis de testosterona e também nos níveis de HGH. Tem cinco regrinhas que são muito importantes para você fazer jejum intermitente corretamente e eu vou deixá-las aqui no final desse vídeo, um outro vídeo com essas cinco regras que são importantes para o seu sucesso. Então, assiste isso aqui até o final e depois assiste o outro vídeo com as cinco regras. Vale a pena experimentar se você é um adulto saudável, se você não é adulto, não é saudável, tem alguma outra condição de saúde do tipo está grávida, está amamentando, tem diabetes, etc., fale com o seu médico antes de fazer. Sétima dica, emagrecer. A verdade é que se você está bem acima do peso, emagrecer vai fazer seus níveis de testosterona aumentarem naturalmente. Por um lado, é claro que se você já é bem magro, tem 10% de gordura corporal e tiver que ficar num déficit calórico muito prolongado para tentar abaixar ainda mais os seus níveis de gordura corporal, por exemplo, para uma competição de fisiculturismo ou o que for, isso vai provavelmente diminuir os seus níveis de testosterona. Agora, se você tem uma barreirinha de chope, se você sabe que está acima do peso, que tem peso a perder, então, provavelmente, o que vai acontecer ao você emagrecer é que a sua testosterona vai aumentar naturalmente. Isso vai criar um ambiente hormonal mais favorável no seu corpo todo. Então, além de todos os benefícios que já existem ao você perder um pouco do peso em excesso que você tem, como a melhora de diversos marcadores de saúde, ganhos de disposição, dentre muitos outros, ganhos na sua aparência, na sua autoestima, etc, 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 ainda tem de brinde esse aumento na testosterona. E falando em brinde, vamos para a nossa dica bônus aqui que eu prometi para você. A dica bônus, e que vai te ajudar a potencializar os resultados que você vai obter ao seguir as outras 7 dicas que eu falei aqui no vídeo, é se livrar dos xenoestrógenos. O que é xenoestrógenos? São estrógenos estrangeiros ao seu corpo. O xeno é alguma coisa que vem de outro lugar. Então, o que a gente está falando aqui são de disruptores endócrinos. E os disruptores endócrinos nada mais são do que substâncias artificiais que poluem o nosso ambiente, podem acabar em contato com a gente e acabar imitando os efeitos dos estrogênios naturais. Então, qual que é uma maneira simples de a gente limitar a exposição a um grande disruptor endócrino que é relativamente comum hoje em dia? A maneira simples é a gente evitar comer ou beber coisas quentes em recipientes de plástico. Então, se você chegou no seu carro e tinha deixado uma garrafinha com água lá, mas ela ficou no sol e aí está super quente a água, parece que vai sair vapor de dentro daquela garrafinha, talvez seja melhor não beber aquela água. Então, se você for comer marmita ou se sobrou comida e você vai guardar no Tupperware e depois vai esquentar e comer, evite fazer isso no plástico. Evita, por exemplo, tomar cafezinho naqueles copinhos de plástico. Claro, quando você puder evitar, quando você só tem essa opção, tudo bem, é uma exceção. Agora, no seu dia a dia, talvez você possa fazer escolhas melhores. E as escolhas melhores envolvem, por exemplo, usar recipientes de vidro ou de inox ou de cerâmica para essas situações com coisas aquecidas. Enquanto tomar coisas geladas, tipo uma água gelada na garrafinha que eu mencionei antes, é mais ok do que a água quente. Essa dica e mais as sete que eu passei logo antes, podem te ajudar muito a aumentar os seus níveis de testosterona naturalmente. E já que você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like no vídeo e comenta aqui embaixo para mim qual dessas dicas te surpreendeu mais. Alguma delas você não conhecia? Já conhecia? Comenta aqui embaixo qual a sua dica favorita. E aproveita e veja as minhas cinco dicas para o jejum que eu mencionei. Está no vídeo aqui do lado, eu gravei para você e eu acho que você vai se beneficiar muito. Também se inscreve no canal para receber os vídeos novos toda quarta-feira. Tá certo? Um forte abraço do Sr. Tanquinho.